Vai Dar Tudo Certo Esta frase tem apenas 4 palavras, portanto é pequena, fácil de ser pronunciada, contudo é incrível o valor que ela possui e o quanto sua essência é de fundamental importância para a vida de qualquer pessoa que almeja a realização dos seus sonhos, quer sejam eles individuais ou coletivos. Agindo com fé, motivação e confiança, tudo dará certo para você, você teria coragem de pensar o contrário? Se isso acontecesse, seria na verdade uma grande covardia para com você próprio. Creia no que Deus tem para falar com você através desta mensagem, você tem inteligência meu filho, sonhos e projetos que podem ser hiperinteressantes e mesmo que aos olhos de outras pessoas tudo pareça ser loucura, o que importa é que para você tudo está muito claro, nítido e tem tudo para dar realmente certo, porque eu estou contigo. E quer saber, com Deus, mesmo quando algo dá errado em nossa vida, a gente sabe que deu foi tudo muito certo, porque o verdadeiro erro que cometemos é o de nunca termos tentado nada em momento algum por nossa curta passagem por esta terra. Já tem muita gente desistindo por aí, então não se permita ser mais um a engrossar essa triste e amarga estatística. Lute por cada letra e ponto de sua história e percorra confiante cada milímetro dessa estrada que com certeza te levará ao auge, ao topo de tudo aquilo que lhe é conveniente e importante. Não entre no cálculo das negativas contas do eu sou apenas mais um, porque você nasceu para fazer a diferença e ser detentor de uma felicidade verdadeiramente forjada por seus próprios talentos e por seu contínuo e inabalável desejo de nunca se entregar a pensamentos ociosos e extremamente derrotistas, que infelizmente já destruíram impiedosamente os sonhos de milhões de cidadãos que desolados e machucados estão espalhados por este mundo afora. Coloque Deus à frente de tudo e cada peça de sua vida se encaixará no seu devido lugar, fazendo com que tudo realmente dê muito certo para você. Seja ousado e pronuncie bem alto para o mundo inteiro ouvir. Já deu tudo certo, porque tenho dentro de mim um belíssimo versículo da santa palavra de Deus que diz assim, Vá em frente meu amigo e minha amiga, acredite, a vitória já é sua, é só tomar posse. Sim, sim e sim, já deu tudo certo.